Olá amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque eu vou levar, na verdade já fui levar as Marias na obra a gente já foi, já voltamos e aí o Herbert filmou lá porque nem era, a gente nem ia filmar, mas o Herbert começou a filmar porque a reação delas foi engraçada a Maria Alice ontem, eu não sei, eu comentei alguma coisa com ela sobre Casa Nova das Marias e ficou no subconsciente dela e ontem ela, eu não sei porque eu comentei também, deve ter falado alguma coisa e aí ontem quando ela acordou de tarde, ela chegou e falou mamãe, Casa Nova das Marias, que ela queria ir só que já tava tipo, já era 5 horas da tarde, já não tinha mais ninguém na obra aí eu falei, Maria, amanhã a gente vai aí ficou, tá bom, aí vamos pra casa da Polly, do Leo e tudo mais aí hoje cedo ela acordou falando, mamãe, Casa Nova das Marias minha mãe falou, troca de roupa pra gente pro parquinho aí eu falei, ou a casa da vovó e do vovô aí ela falou, Casa Nova das Marias aí beleza, eu falei, então nós vamos na Casa Nova das Marias aí eu fui, levei elas e tal, elas viram lá, tudo engraçado que eu tava, quando a gente tava indo embora ela, mamãe, gostou da Casa Nova das Marias? aí eu falei, gostei, Maria, e você? aí ela, bituim, bituim, aí mudou de assunto Mas achei engraçado Ela já, tipo Sabendo, sabe? Tipo, falei, quer ver o quarto da Maria? Aí ela, quarto da Maria E foi ver E ela, olha a Titia Rê Rê, o quarto da Maria E tipo, só nada Não tem cama, não tem nada, mas a obra Então tipo, ela já entende Mais ou menos o que tá acontecendo Então eu fico bem, tipo, empolgada Agora ainda mais E a Flo, professora A Flo, você não falou É que a Flo é muito novinha, gente A Flo tem um aninho Ela tropeçou em todos os papéis do chão E ela com a galocha Ela sai passando em cima de tudo, amor Ela sai passando, atropelando tudo Os negócios do chão Engraçado, a Flo só foi a Flo mesmo Ela ficava andando, tropeçando, caindo Mas enfim A Flo é muito novinha A Maria Alice já tá entendendo mais coisa Afinal, a Maria Alice completa 3 anos Agora, em maio Tipo assim, caraca, passou muito rápido Se Deus quiser, esse ano sai a casa Tô bem ansiosa Acredito que não só eu Como todo mundo aqui Todo mundo aí Se Deus quiser, essa obra sai Meio do ano Mas é isso A gente vai Vou mostrar pra vocês o vídeo Agora das magras lá Deixa muito like Se inscreve no canal A gente tá rumo a 2 milhões Então vai, se inscreve e compartilha com todo mundo Ativa o sininho Sai vídeo todo santo dia Se inscreve no canal Se inscreve no canal Este ano de 2024 Tá bom? Um beijo Fiquem aí com o vídeo Só essa escada aqui já é um É a casa nova das Marias Aqui Vai morar aqui com a vovó Com o papai, com a mamãe Com as cotias Correr muito aqui Não é frio Bom dia, gente Bom dia Não, deixa a boca do tio O tio tem que trabalhar Vamos lá no quadro da Maria Bora, vem 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 meu quadro da Maria Vai reto Vai reto Esse aqui é o quadro da Maria Aqui, ó Aqui, ó Aí, ó Suíte Olha aqui, Tota Suíte Maria Alice Suíte Maria Alice Não, esse aí é o closet Não, esse aí é o closet Eu vou falar o ódio Vê essa manzinha Não, esse é o closet Aqui é o quarto E aqui é o banheiro Aqui é o quarto da Maria Esse é o quarto da Maria É, o quarto da Maria Esse é o quarto da Maria Maria Flor. Aqui, Maria, ali, se guarda Maria Flor. O banheiro da Maria Flor. Vamos lá ver o guarda-mama e o papai? Vamos lá. Olha o guarda-vopó. Olha o guarda-vopó, ele aqui do lado, ó. Dá com os filhos, velho. Olha aqui, guarda-vopó. Ela pisou no alto com essa garrafa. Jogando. O banheiro da vovó. O quê? Vem ver aqui o banheiro da vovó. Dita senhora. É papai. É. Papai. 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 Tá gostando da casa nova? Não. Vamos lá no quadro da mamãe. Vamos no quadro do papai e da mamãe. Vamos no quadro do papai e da mamãe. Bora. Vamos lá no quadro do papai e da mamãe. Vamos ver a Brinquedoteca das Marias? A Brinquedoteca das Marias A Brinquedoteca das Marias A Brinquedoteca das Marias Cuidado! A Brinquedoteca das Marias 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 Então, muito obrigada, Paulo, o nome dele, né? Um beijo, Paulo Henrique, obrigado pelo carinho com a Maria Alice É isso, gente, até o próximo vídeo Tchau!